Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Me apaixonei perdidamente, e o que eu sei é que daqui pra frente Aqui, Senhor Deus, estamos perante, Senhor Deus, essas testemunhas Vai amado, eu vim dos caracujos para participar, Senhor Deus Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz da gente Uh, 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 uh Aplausos 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 Agora, peraí, 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 segura a noiva aí. É só um levantando, cadê o resto? Calma aí, ô, os padrinhos! Opa! É, tá, é! É, tá, é, tá, é, é pesado! Agora é o meu amor bonito. Não, deixa ele aí. Calma, gente! Se quiser jogar pro alto, pode jogar. Joga na piscina. Obrigado, gente! Se quiser jogar pro alto, pode jogar pro alto, pode jogar pro alto. Se quiser jogar pro alto. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, aí, aí!